Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Container de Ideias Nós estamos agora dando continuidade ao nosso balcão de cimento queimado Eu desenformei ele, como vocês viram que foi feito no vídeo anterior Já está desenformadinho, eu já dei uma lixada com uma lixa número 50 Agora eu vou dar mais uma lixada com a lixa número 150 E depois eu vou passar mais uma mão de cimento Eu tenho que passar mais uma mão de cimento com cola, vou mostrar como é que é feito passo a passo E após secar, vamos lixar de novo Certo? Então já se inscreve no canal para acompanhar todo o vídeo e os próximos vídeos que nós vamos lançar Vou passar uma lixa 150 nela, inteirinha Eu vou usar um pedacinho de chinelo para usar de calço, fica melhor para lixar, é uma dica boa Aqui está cola branca, cola escolar branca, um pouquinho Cimento e água Vai misturar até formar uma pastinha Até formar uma pastinha para conseguir espalhar aqui em cima da bancada novamente Vai colocando água e misturando até formar uma pastinha Agora nós vamos passar com a outra espátula Eu dou uma molhada sempre, que é para ele puxar um pouco menos, senão ele puxa muito, a massa seca muito rápido Acabei de passar mais um minutinho, já está secando, algumas partes já estão ficando branca Ela fica assim, parece que está meio mal acabada, mas é normal Depois que você lixar ela afina bem, ela lisa bem Do jeito que está aqui eu acho que vou precisar passar mais uma mão ainda Para ficar do jeito que eu quero, eu quero meio rústico Um pouco liso, mas meio rústico Para combinar mais com a nossa casa contêiner aqui Cara, a tia rasqueira dela É isso, já já eu mostro o passo de lixar novamente E depois passando novamente a massa Aí vai ser a última mão Depois vamos envernizar Certo pessoal? Até daqui a pouquinho Ó, já secou Agora eu vou começar a lixar tudo de novo Agora eu vou passar mais uma mão do cimento de novo Vai ser a última, porque já vai chegar no formato que eu quero Meio rústico mesmo, não muito liso Se olhar de perto aqui, ó Assumiu muito o defeito Agora vai ser a última Vai ser para finalizar Preparar agora e começar a passar novamente Ó, essa última mão aqui De massa, naquele mesmo esquema Eu vou botar umas gotinhas de xadrez preto Para dar uma escurecida na massa Eu quero que fique tipo meio marmorizado, assim Meio manchado Então eu coloquei mais ou menos 20 gotinhas aqui E vamos ver o que vai acontecer Passar já já Fala pessoal, ó Acabamos a ilha Tá pronta Lixadinha, vernizada No resultado que a gente esperava Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí Que vocês possam fazer na casa de vocês Uma coisa bem fácil Demora um pouquinho, mas fica um resultado muito legal E lembrando que gasta muito pouco Eu não gastei 50 reais para fazer essa bancada aqui Essa parte de cimento queimado Essa ilha toda com draial e tudo Não custou para mim 200 reais pronta Então é uma coisa que qualquer um pode fazer É divertido E é bem legal Então espero que tenha gostado aí Se gostou já se inscreve no canal Deixa os likezinhos E até o próximo vídeo Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo